E aí galera, tudo bem? Bom dia, boa tarde ou talvez boa noite. Aqui é o Manuel do Botoqueiros do bairro. Pessoal, estou dando uma volta com a Poçante, com a nave. Olha só que painel, pessoal. Tudo isso aqui me deixa muito feliz, sabe? A hora que eu olho tudo isso aqui eu fico feliz. Porque a impressão que eu tenho é que eu estou em uma nave espacial mesmo. E essa moto é boa, pessoal, para rodovia. Tanto é que eu vou pegar agora. Eu vou lá para Talhado. E eu parei nesse lugar gostoso. Olha debaixo de uma sombra. Olha só, olha o movimento da pista, pessoal. Debaixo da sombra. E nós vamos lá para Talhado. Vocês vão ver que lugarzinho gostoso. Deixa eu te falar uma coisa para vocês. Se você quer fazer seguro de moto, carro, bike, faz com a Chase, viu? Eu fiz aqui essa moto. Está segurado pela Chase. A Chase fez toda a proposta. Mandou eu escolher a Alianzê. O valor ficou muito bom para mim. E seguro completo, pessoal. A Chase é muito eficaz nessa questão de trazer uma proposta, né? Com uma certa vantagem. Ai, pessoal, é isso aí. Então, nós vamos lá para Talhado. Deixa eu ligar a Poçante. Deixa eu ligar a Poçante. Ó. Ó. Deixa eu dar seta. Aqui na pista, pessoal, você tem que estar esperto, tá? Eu estou olhando aqui e está vindo uma fila de carro. Mas, como a gente sabe que a gente tem uma moto com tração nas cinco rodas. Essa moto tem tração nas duas rodas, viu, turma? Eu estou brincando. Vai que entra alguém no canal e acredita. E acredita nisso. Aí é complicado, né? Estou dando seta, ó. E estou indo. Ninguém pega o manézinho, não, pessoal. Olha aí. Já estou a setenta, setenta e dois, setenta e quatro. Olha. Uhul. Turma boa. Bom, aqui... Deixa eu fechar a viseira. Deixa eu fechar a viseira. Fechei a viseira, pessoal. Aí vocês não ouviram nada, né? Das minhas emoções. Mas, ó. Deixa eu falar porque eu parei ali também. Eu parei ali porque o meu óculos estava na bola da camisa e ele estava voando. Eu parei ali para colocar dentro do meu porta-treco. O meu óculos está aqui, pessoal. É isso aí, ó. Pegando uma rodovia, curtindo. Aqui está muito intenso o trânsito, né? Então a gente vai com todo cuidado, pessoal. Sempre muito atento, né? Quando você está em uma rodovia, a questão da velocidade, ela é muito importante. Porque as coisas acontecem muito rápido. Às vezes você não percebe se já está em cima do carro, já, sabe? Deixa eu passar esse caminhão. Eu não gosto de ficar atrás de caminhão, pessoal. Olha como é que essa moto responde. Eu nem relo, pessoal. Ela já está lá na frente. Olha aí a fila do meu lado esquerdo, ó. Olha o radar. Esse radar aqui é 80 km por hora, sabe? E ele pega mesmo. Beleza, pessoal? Então nós estamos passeando. Daqui um pouquinho eu volto. Turma, a hora que eu estiver lá na frente, já chegando entalhado, né? Para a gente ver um pouquinho. Galera, voltei. Beleza? Estamos aqui. Deixa eu ver se minha câmera está bem posicionada. Eu acredito que sim, né? Para ver a nave, né? É isso aí, galera. Deixa eu dar um aperto de mão e um salve para o meu amigo Pedro Sampaio, né? Ele é lá de Fortaleza, galera. O Pedro está acompanhando o canal há muitos anos já. Ele é colega nosso, né? Inclusive, essa semana, a esposa dele, a Valesca, fez aniversário. Parabéns, Valesca. Eu não vou revelar a tua idade aqui por questões de... Você sabe que mulher não gosta que fala idade, né? Então, importante que a Valesca cumpriu mais um ano de vida alegrando o coraçãozinho do Pedro Sampaio. É isso aí, Pedrão. Grande abraço, viu, meu irmão? Que tudo fica... Tudo de bom para você, tá? É isso aí. Pessoal, eu estou indo lá para Talhados, né? Deixa eu esticar a moto. Calma aí. Olha que pista boa, pessoal. Você está vendo, ó? Pedaço de lona de caminhão na pista. Isso é um perigo. No meio da pista. É, gente. Ó, o cara já está dando sinal aqui que algo está acontecendo no reino. Você está vendo que rodovia é boa, pessoal? É, ali tem uns cones. Vamos com cuidado. Então, pessoal, passeiozinho. Curtindo a nave, né? A moto. Ela está maciando ainda, pessoal. Essa minha Versus 300. Eu creio que semana que vem, já eu já estarei levando na Kawasaki. Eu creio não, né? Eu já agendei. Na terça-feira, eu vou estar lá na Kawasaki fazendo a revisão da moto. Na terça-feira agora, que vem, né? Já vai fazer a primeira revisão. E aí, parece que a primeira revisão sai R$ 233,00. Que é a troca de óleo e filtro. Porque não tem cobrança de mão de obra na primeira revisão da moto, tá? Não tem a cobrança da mão de obra, pessoal. Beleza? E é assim. E na quarta revisão também não tem, tá? Pra quem quer saber da qualquer moto da Kawasaki. A primeira e a quarta revisão não tem mão de obra, pessoal. Beleza? É isso aí. É isso aí. É, galera. Passeiozinho. Hoje é quarta-feira, né? Tô dando essa passeada aqui pra distrair, gravar esse vídeo. E eu falei, eu vou lá em Talhado, conhecer a cidade. Dar um rolê ali e vocês vão ver comigo. Beleza, pessoal? Daqui um pouquinho eu volto, turma. É isso aí, galera. Voltei. Mas tá um vento, galera. Um vento. Mas tá gostoso. Tá fresquinho. E o vento é bom. Porque ele é proporcional ao vento na cara, né? Olha o que eu gosto de passear de moto. É entrar em cidadezinha pequena, sabe? Aquelas cidadezinhas pitorescas. Onde tem a Praça Central, a igreja no centro da praça. Sabe aquela coisa? É top, pessoal. E aqui, ó. Nós estamos já chegando em Talhado. Daqui um pouquinho nós estamos lá. Ia ser contato com o verde, né? Se eu quiser, pessoal, eu entro meio dessa grama aqui com essa moto. Essa moto foi feita pra isso. Trilha leve, né? Você não vai querer fazer trilha, passar em raiz de árvore, subir morro, barranco com essa moto aqui. Não é assim, tá? Mas pra você andar na terra, você pode. Você não vai só poder exagerar, né? É isso aí, galera. Olha que lugarzinho gostoso, pessoal. Não dá pra esquecer da vida? Fala a verdade. Dos problemas, do cheque especial, né? Do limite que você tá ultrapassando. Não dá pra esquecer? Ó, você esquece tudo. Olha aí. Ó, o vento tá forte, hein, galera? O vento tá forte. Olha. Então, um vórtice de vento dentro do capacete, vocês não fazem ideia. Então, eu tô andando bem de boa, nem tô correndo pra curtir. Olha aí, ó. E outra, deixa eu dar um conselho pra vocês. Esse tipo de terreno, assim, tome muito cuidado se você tiver, dependendo do horário que você tá passando, muito cedo ou muito à tardezinha. Porque animais atravessam a pista, tá? Tatu, cachorro, galinha, gato, qualquer coisa. Uma taturana, sei lá. Dependendo do animal que tá passando, se você tiver em alta velocidade e não conseguir parar, é um abraço. É muito perigoso, tá? Então, é bom você andar curtindo, ó. Que legal curtir, ó. Olha lá na frente, pessoal. Parece que não tem mais nada. É só a mata. Aí sim, hein. É isso aí, galera. Passeiozinho de Versys X300. Curtindo a moto, né? Tô amaciando o motor. Terça-feira eu vou estar lá na Kawasaki. E essa moto, depois dos mil quilômetros, eu vou poder estar viajando com ela à vontade. Curtindo ela. Dando braço, né? Fazendo o que eu quiser. E, ó, se eu tivesse condições, agora mesmo eu falei do Pedro Sampaio, né? Ele é lá de Fortaleza, Ceará. Gente, ô cidadezinha boa pra ir visitar, hein? Fortaleza, Ceará. Já pensou, manézinho, pegando a Vertus, indo pra Fortaleza, pessoal? Nossa! Ia ser uma benção, mas aí eu teria que trocar o banco dessa moto, viu? Porque, dependendo da distância que você anda nele, ele se torna desconfortável. É o que todo mundo diz. Eu ainda não testei isso, porque quando eu fui pra Jales e voltei, eu vou pôr aqui o vídeo da minha ida pra Jales. Não deu pra perceber o desconforto do banco, tá? Eu consigo, ó, pra falar que não deu, quando eu tava chegando em Rio Preto na volta, eu senti, assim, um pouquinho de desconforto. Então, eu acredito que se eu tivesse que andar mais uns 100 quilômetros, talvez a coisa ia pegar, entendeu? Então, ó, o banco da Vertus merece um conforto, tá, pessoal? Merece. Mas ainda eu vou fazer o teste, tá bom? Aí, pessoal, ó, olha aquele lugarzinho no meio do nada. Fala a verdade, hein? Se furar um pneu aqui, você tá enrolado. Se furar um pneu aqui, você tá enrolado, pessoal. Falando nisso, eu nem sei. O dia que eu for viajar a grande distância, eu vou ter que pensar nisso, né? Vai que fura um pneu, como é que eu resolvo isso? Você tem que pensar em tudo. Levar algum kit, alguma coisa, uma câmara de ar, sei lá. Alguma coisa tem que fazer. É isso aí, galera. É isso aí. Tamo indo pra Talhado, ó. Passeando diversos. De boa, gente. Sem estresse, sem violência. Aí, ó. O cara buzinou pra mim. Deve ser um amigo meu. Ai, ai, ai. É isso aí, galera. Olha que bonitinho. Olha que gostoso. Nossa. Essa sensação de vento da cara. Tá na natureza. É bom demais, viu, gente? Ei, gente. Boa, viu? Daqui um pouquinho eu volto, turma. Aí, galera. Voltei, ó. Chegando em Talhado, ó. Se eu acredito, nós já estamos dentro de Talhado aqui, hein? Ah, não. Talhado, ó. Perímetro urbano, Talhado, ó. Quer ver? Vamos achar a Praça Central, ó. Nem precisei procurar muito a Praça Central aqui, ó. Vamos dar uma volta aqui. Aqui tem uma Praça Central. A igreja ali, ó. Ai, galera. Essas cidadezinhas pequenas são legais, né? Uma Verses. Trezentos. Zero quilômetro. Vai chamar a atenção de algumas pessoas aqui. Com certeza. Aliás, galera. Quem tem Verses sabe disso. Ainda mais a Trezentos. Essa moto aqui não aparenta ser uma Trezentos. Não aparenta. Ela parece ser uma Mil. Uma Seiscentos e cinquenta. Porque ela é um porte. Muito grande, assim. O porte dela. Ó que legal. A Praça, pessoal. Vamos parar em frente à igreja pra ver ali. Depois a gente vai dar uma volta mais pra baixo. Essa cidade aqui, você tem que andar em primeira. Porque se você passar pra segunda, você atravessa ela. Primeira, segunda. Não pode ir pra terceira. É isso aí, galera. Pessoal, olha só a igreja da cidade, ó. Deixa eu parar mais aqui. Olha o tamanho da igreja. Deve ter poucos bancos lá dentro. Mas aí, ó. Tá vendo? Ai, gente. Estamos aqui entalhados. Vamos dar uma voltinha. Mais pra baixo ali. Deixa eu dar uma volta aqui, ó. Vou descer aqui. Aí, pessoal. Achei o que eu queria mostrar pra vocês. Olha só. O campo de futebol da cidade, ó. Pessoal, vem aqui e se diverte, né? Olha a imagem disso aqui, pessoal. Um monte de árvore. A grama verdinha, ó. Tá vendo? Final de semana, o pessoal se junta aqui pra brincar. Pra se divertir, ó. Um lugar gostoso, pessoal. Olha os pássaros, né? Pássaro. Urubu. Mas olha que gostoso, pessoal. Fala a verdade. É muito gostoso morar em cidade pequena. Eu curto demais, né? E com a Versus, a gente vai conhecer outros lugares, né? Aqui é próximo. Bem, é distrito de Rio Preto, Talhado, né? Será que é distrito? Não sei. Eu acho que não é, não. Porque pra ter distrito, eu acho que tem que ter um cartório. Aqui nem cartório tem. Vocês estão entendendo? É isso. Então, vambora. Vambora. Vamos ver se eu acho a igreja, que é meu ponto de referência, pra sair daqui. Se bem que é meio difícil você se perder numa cidade dessa, né? 15 segundos você acha a saída. É isso aí, galera. Daqui um pouquinho eu volto, turma. Galera, voltei, ó. Achei a igreja, né? A igreja tá aí. Então a saída é pra cá, ó. Beleza? Saindo da cidade, numa boa, no meio do nada. Parece que eu tô em outro país, né? Ó que legal. E é isso aí, ó. Nós viemos passear aqui, conhecer uma cidadezinha próxima ao Rio Preto. Olha lá pra frente, pessoal. Só Campina Verde. É isso aí. É gostoso, né? Pessoal, não esquece, tá? Se você quer fazer um curso de graduação, pós-graduação e aperfeiçoamento, faz lá na EcoCursos, tá bom? Coloquei aí o link, tem uma URL. Você pode entrar aí no www.ecocursos.com.br, né? E você vai achar lá mais de 1.200 cursos. Um pode servir pra você aí, tá bom? Uma empresa já de mais de 12 anos no mercado. Tem mais de 30 mil alunos. Então é bom, tá bom, pessoal? Beleza? EcoCursos. Olha só, pessoal, que gostoso. Parece que eu não tô em lugar nenhum, gente. Olha que gostoso. Ai, manézinho. Ui, a cana de açúcar! Sabe o que eu vou fazer, turma? Eu vou carregar comigo minha... Meu canivete da bike. Eu paro e vou chupar uma caninha de açúcar. É isso aí, galera. Olha aí, ó. Passeiozinho. Versus X300. Curtindo, né? Passeio. Dia de semana. Né? E é isso. Agora eu vou dar uma... Uma relaxada. E vamos ficando por aqui, pessoal. Porque o videozinho já tá ficando grande, ó. Beleza? Deu pra curtir. Desse passeio. Mas vamos ficando por aqui, turma. Até o próximo vídeo. Fui! Olha só a paisagem, pessoal. Vamos fechar esse vídeo olhando lá, ó. Olha que paisagem gostosa, turma. É isso aí, galera. É isso aí. Fechou! Tchau! 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 Obrigado.